Você na bioimpedância, já pra ver se a gente consegue tirar algumas dúvidas tuas aí. IMC não tem erro, né? Massa de gordura, massa sem gordura, isso aqui tá bem tranquilo, né? É importante notar que essa bioimpedância é considerada um dos melhores equipamentos do mundo, tá? Tá no Hospital Albert Einstein, no Centro de Performance do UFC. Então, é uma importação que a gente fez da Alemanha. A SECA é a primeira empresa do planeta Terra a fabricar uma balança. Então, há mais de 200 anos, tá? Então, eles são uma referência muito legal pra área de avaliação física, composição corporal. E um nível de precisão na casa decimal, bem validado com estudo científico, comparado com os padrões ouro de avaliação física, o DEXA, a ressonância magnética, tá? Esse material tá, inclusive, disponibilizado por eles no site. O legal dessa bioimpedância, além da precisão e do fato de ela ter oito eletrônicos,